Um bairro com muitos condomínios residenciais e banhado por uma extensa praia. A tranquilidade foi um dos motivos que trouxe a Aline para morar em Unamar, no segundo distrito de Cabo Frio. Ela sempre morou na capital e vinha feriados para a cidade, quando decidiu há quatro anos vir de vez para Unamar. Eu amo morar aqui, eu até brinco, né, dizendo que se eu soubesse que eu ia me adaptar tão bem aqui na região, eu teria vindo muito antes morar aqui. Nos dias de folga, ela aproveita para curtir esse visual e praticar esportes. Quando eu chego aqui para caminhar, para correr aqui na praia, é uma tranquilidade, é uma paz. A gente poder caminhar olhando essa vista é um privilégio para poucos. Unamar também tem sido muito procurado por quem busca empreender. Segundo a Associação Comercial e Industrial de Cabo Frio, o bairro tem uma economia forte. São aproximadamente 500 estabelecimentos. Seu Albenes é um dos empresários que atua na região. Comprou uma loja de pet shop há quatro meses e está otimista com o negócio. Eu vejo aqui em Unamar um crescimento bem grande populacionalmente e também por conta das pessoas que moravam na cidade grande que estão migrando para essa região. Portanto, aqui hoje em Unamar é muito bom você apostar num negócio que eu acho que vai dar boa rentabilidade. O pet shop é um mercado que cerca de 300% aumentou de vendas. Então, isso significa que a possibilidade de dar certo é bem grande. O bairro tem uma localização estratégica. Fica às margens da RJ 106 Amaral Peixoto, uma das principais rodovias de acesso à região dos lagos. A passagem de tantos visitantes pelo local foi determinante para a decisão de investir em Unamar. A rodovia realmente tem crescido o número de veículos por conta da população que tem crescido bastante. E ela é uma ligação muito importante à Barra de São João, Rio das Oitas, Búzios. Todo mundo tem que passar por essa região. Portanto, eu creio que seja bem interessante ter um negócio à beira da rodovia.